Fala meu amigo conquiseiro, fala minha amiga conquiseira, porque Rafael, de antemão, já deixe seu muito obrigado, peça seu like, peça seu comentário, peça que caso não seja inscrito, inscreva-se no canal e peça que compartilhe esse vídeo com seus grupos de whatsapp ou com seus amigos que estudam para concurso. Hoje, estou muito feliz e agradeço aos senhores por termos chegado a 700 inscritos, somos mais de 700 e a meta até o final de julho é batermos 800 inscritos, porém, vamos continuar gravando e vou tentar trazer vídeos todo dia para os senhores que assim mantenham essa constância. Mas bora para o vídeo, hoje vamos falar da Polícia Penal do Estado da Bahia, PPBA, já trouxe vídeo falando sobre o que estudar, falando sobre o concurso, remuneração, mas hoje vamos falar sobre o TAF, TAFzinho Michuruca. Quando eu falo TAF, Michuruca, eu não quero desprezar o TAF, porém, eu sempre comparo esse TAF ao TAF do Corpo de Bombeiro do Pernambuco e ao da Polícia Militar do Pernambuco, que eu afirmo para os senhores que é o TAF mais difícil do Brasil. Os TAFs de Pernambuco para Bombeiro e para a PM são os mais difíceis do Brasil. Mas não é aí de Pernambuco que vamos falar, né? Vamos falar sobre a Polícia Penal da Bahia, tá aí, cargo muito bom ali, para ganhar mais de 5 mil de remuneração. Eu vi uns contra-cheques aí que rola nove, oito, porém, tem extra, tem gratificação, tem não sei o que, tem direção. Vamos se contentar ali com 6 mil bruto? Tá bom, descontinho ali 5 mil líquido, por ser um concurso de nível médio, já é um valor bem, é, um valor assim que eu acredito que 60% da população brasileira, até mais, não ganho 5 mil reais, 6 mil reais bruto. Porém, eu trouxe aqui a minha pesca, né? É muito TAF, é muito vídeo, eu acabo que vou confundindo os estados, mas trouxe aqui. Barra são três, três barrinhas para homem, porra, velho. Dá para fazer, velho. Se você estiver gordo aí, se você estiver sem força, bora emagrecer o bizu que eu dou e que funcionou comigo para ser aprovado no Corpo de Bombeiro Militar do Estado da Bahia, na barra. Para fazer três barras, no dia eu fiz cinco, foi elástico. Corrida para emagrecer, fechei a boca e botei elásticos. Os elásticos iam lá, comecei com três, aí fazia morrendo as barras, baixei para dois, depois baixei para um elástico, depois fiz sem elástico. Consegui lá no dia fazer cinco barras e no Piauí também, usando o mesmo bizu do elástico, consegui fazer quatro barras. Lá no Piauí pedia três para o policial do Piauí. Mas aí é outro caso. Para a mulher vai ser dez segundinho ali na isometria, né? Vai puxar lá e eu confesso que eu acho mais difícil essa seguradinha ali para as mulheres do que para os homens puxarem a barra, né? Então para a mulher é dez segundinho também, não é lá essas coisas. É treinar, treinar com antecedência, não deixar para treinar depois que for apto na prova, né? Depois que passa na prova, que é bisufurado. Não faça o que eu fiz, que daí é eu. Se deu eu para mim, imagino para vocês. É abdominal, abdominalzinho ali em um minuto, 36 repetições para homem, 27 repetições para mulher. Bom também, um número bom ali, 36, 30, sempre um número bom ali. Pernambuco pediu 40, os caras conseguiram fazer em um minuto, então 36 está bom e 27 para a mulher, que é também em um minuto, está bom, está bem, né? E diferente de outros concursos, que são quatro, cinco, seis, seis testes, a polícia é só três. Barra abdominal e corrida. Corrida de 12 minutos ali, eu hoje se fosse fazer essa corrida seria apto, porém, ali na risca. Eu estou fazendo meu treinamento ali para o TAF, né? Corrida, eu estou tentando manter a corrida, mas estou fazendo ali sempre em 12, 12, 5, 11, 50, 11, 55. Acho que meu melhor tempo foi 11, 48. Mas eu estou treinando com antecedência, né? Nem sei que concurso eu vou fazer, aliás, sei. Mas estou treinando com bastante antecedência para não chegar na hora, velho. E daí, o que chegar na hora não faz. Então, para homem, 2,4 em 12 minutos. Quase todo concurso é assim. Essa é Pernambuco, que eles pedem 11, 30, não sei para que esse cara vai voar. Mas por isso que lá o TAF mais difícil. E também tem o da Polícia Penal aí do Ceará, que vai ser 2,5 em 12, né? Invenção de não sei quem aí também, que eu não vou nem falar para não me complicar. Qualquer coisa agora está dando palha aí nas costas do pessoal que grava o vídeo, então... Ainda bem que meu canal é pequeno e não chega a essas pessoas grandes aí. Pequeno agora, né? Já foi mais pequeno ainda. Mas estamos crescendo, graças a vocês. E para a mulher vai ser correr 12 minutos à distância de 1.600 metros. Que dali dá 4 voltas, né? 4 voltas de 400 metros. E para os homens, 6 voltas, se for uma pista de 400 metros, que é o padrão. Então é isso. Polícia Penal da Bahia, o bizu que eu dou para o TAF, treino com antecedência. Você que não está conseguindo fazer barro, porque ou está sem força, o bizu é isso. Ou está sem força, ou está acima do peso. Comece a fazer dieta, a correr com frequência, para abaixar o peso. E não é nem correr, é natação, ciclismo, algum esporte que lhe faça gastar muitas calorias. Aí você vai atingir um déficit calórico alto. Fazendo dieta, vai ingerir poucas calorias. Vai ter um déficit calórico negativo e vai emagrecer. O bizu é isso. Atrelado a isso, você vai estar fazendo barra, né? Treinando ali barra e fazendo musculação para ganhar força. E você vai bater suas barras, pô. Vai chegar lá fazendo 3 barras, 5 barras no peito. As mulheres do mesmo jeito. Manter a constância, tanto na questão de exercícios físicos, como também na dieta, né? Virou até quase um canal de nutrição aqui. Mas é muito importante, velho. Para conceder casos policiais e atividade física e alimentação. Confesso que tem um pecado na questão de alimentação. Mas, aos poucos, vou tentando equilibrar. E é isso. Melhorar a alimentação e exercício físico. Que vocês, né? Mulheres vão conseguir bater esses índices de 10 segundos lá na isometria. Abdominal, a mesma questão. Perder o peso já fica até melhor. Fazer o movimento, ó. Movimento. Fica até melhor. E corrida do mesmo jeito, velho. Infelizmente, se você estiver muito acima do peso, você pergou-se até você se lesionar em uma corrida. Imagine lá. Você chega no TAF. Um homem, né? Você, por exemplo. Vamos supor o meu caso. Eu estou aí com... Meu peso bom ali deveria ser uns 85 quilos. Aí eu chego lá com 100 quilos. Fazendo a corrida em 12h30. Aí um dia eu digo, não. Pô, mas os caras falam que um dia tem uma adrenalina. Realmente tem. Adrenalina. Tem a galera ali torcendo, motivando. Mas você não vai fazer, velho. Você vai ser apto. Ou então você vai morrer. Que é o que está acontecendo. Muita gente não está capacitada e vai fazer. Acaba tomando outras coisas aí também que não vem ao caso. Chega lá. Faz um esforço físico. Que nunca fez. Que não é a primeira vez. O corpo não reconhece. O coração tenta. Pô, explode. O cara morre. Nem nome de turma vai ser, né? Que eu acho que para a polícia penal. Eu acho que eles não colocam nome de turma igual no militar. No militar, se você morrer como candidato. Nem nome de turma você vai ser também. A não ser que você morra durante o curso de formação. Mas aí já é mais difícil. É raro, mas acontece. Porém é mais difícil. Então é isso. O biso de hoje. Minha continência e os senhores no padrão. Apesar que na polícia penal não tem continência, né? Não tem militarismo. Isso é um ponto positivo para os senhores. Mas, deixo aqui meu muito obrigado. Espero que tenha ajudado os senhores. O biso é para o TAF, né? É treinar com antecedência. Treinar com antecedência. É isso. Mais uma vez minha continência. Verem os senhores fardados e aprovados. Quando passar na prova, se esse vídeo serviu de alguma coisa, faz um comentarizinho aí. Para deixar aquela ajuda. Tudo de graça que eu faço para os senhores. Não vendo material, não vendo nada. O que eu tenho de material que eu posso compartilhar sem ferir direito de propriedade de alguém. Eu compartilho. E é isso aí. Tudo de graça. Tudo para ajudar os senhores. Força e honra. Tamo junto.